Fala galera, beleza? Kazuki falando. E aí, presa? Respondeu aí a gente, cara. Foi bem rápido, né? A comoção da comunidade. A gente, basicamente, deixou a nota a 1.8. Eu nunca tinha visto isso, cara. Vocês são malucos, velho. Vocês são malucos. Eu também coloquei aqui, tá? Uma notinha baixa. Mas eu não criei nenhum conteúdo influenciando, falando sobre isso. Na verdade, eu nem quero ficar mais falando de problemas de jogo, tá? Eu, whatever. Se o jogo ficar injogável, eu... Quinto do jogo, tá ligado? Mas, infelizmente, né? Chegou a nota a 1.8. Muita gente descontente, né? E a empresa respondeu. Então, vamos lá. Vamos ler aqui o pronunciamento da empresa. Lembrando, cara, que deixa aquele like, compartilha o vídeo, se inscreve no canal. Eu só sou o cara que tá falando um pouquinho aqui do que ela pronunciou. Mas não sou o culpado disso aqui, não, tá bom? Então, é ela que pronunciou dessa forma aqui. Eu não gostei. Já vou ser bem sincero pra vocês. Vamos lá. Primeira coisa aqui. Adicionará... Será adicionado mais skins e cupom de skins como recompensas de evento futuro, tá? Então, espero mesmo que isso aconteça. É bem legal. Mais skins e mais vouchers. Vai ser muito bom. Espero que não seja igual a essas mentiras de tesouro épicos com 50% de desconto. Eu procurei. Cadê esses tesouros épicos com 50% de desconto? Procurei. A promoção de final de ano aí foi balela. Eu esperei lá pra gastar meu dinheirinho cash no jogo, né? Como eu sou um cara casher. Eu fiquei esperando aí as belas promoções aí. Não achei nada, tá? Desculpa aí. Talvez eu não saiba gastar meu dinheiro, né? Eu fiquei procurando. Eu vi um monte de outro jogo com um monte de promoção. Sem teia, não vi nada. Eu vi lá. A única coisa que mudou, né? A loja aqui foi o quê? Deixa eu mostrar pra vocês. Um pacote que tem agora um negocinho em cima, sabe? Assim, um negocinho em cima, né? Ó, 99 dólares por 75 gemas. Você vai pagar mais de um dólar. Mais de um dólar. Mais de quatro reais por invocações. Você acha que isso aqui é promoção? Cadê as promoções? Com desconto. Que desconto? Que desconto? Ó, invocações normais aqui, ó. Você pega umas caixinhas que já existiam no jogo. Aqui, ó. Vou pegar essa daqui, né? Essa daqui, ó. Que sempre teve. Aqui você consegue ter uma invocação por um dólar, tá? Essa daqui que tá escrito com desconto. Você tem aí uma invocação mais cara do que um dólar. Ah, mas tem os fragmentos de livro de habilidade. Tem já de estelar, por estelar. Cara, com 300 de diamante, eu compro refil pra caramba e consigo pegar mais lá no templo do que isso, tá? Então não faz sentido nenhum. Não tem promoção nenhuma isso aqui. Final de ano é o meu ovo, tá? Então não faz sentido nenhum, beleza? Então, cadê os 50% de desconto? Cadê? Não tem. Não achei, tá? Então espero que isso aqui realmente seja verdade. Eu estou meio calejado com as promessas da empresa. Assim como falou que ia colocar o gatinho em dezembro. Cadê o gatinho de dezembro? Eu estou calejado. Desculpa aí, gente. Eu tenho que dar risada. Eu falei, gente, eu estou velho demais pra se preocupar com as mecânicas do jogo, da empresa. Vamos lá. Removido 7 skins da loja do shop. 7 skins, tá? Estão aqui colocados quais são essas skins. Se você for olhar, são essas skins, né? Que são pagas aqui, né? Como a do Afrodite e a do Kiki. 1200 cupom. Removeram daqui. Beleza. E agora? O que a gente faz? Onde vai colocar? Aqui, ó. Olha que legal. As skins serão disponíveis na loja do shop gradativamente, tá? Então vai começar com o Afrodite e o Kiki no próximo update. Então eles vão remover, tá? Se você é um cara que estava guardando cupom e não comprou ainda, o cara compra. Elas vão sumir daqui. Quem tem, tem. Quem não tem, não vai ter mais. E eu acho que isso não é uma solução. A gente nunca pediu pra remover eles da loja. Nunca pedimos pra não deixar de ser disponível. Pedimos pra deixar disponível, né? Jogando o jogo. Aí eles foram lá e atenderam. Atenderam da melhor forma? Não. Qual seria atender da melhor forma? Cara, igual chinês. Olha aqui, ó. As skins aqui do chinês, ó. Disponível por cupom, né? Disponível por cupom. Olha aqui, ó. Afrodite. Disponível por cupom, né? Todas as skins aqui disponíveis por cupom. Só as mais novas, que são por dinheiro. E aí eu acredito depois eles viram, né? Por cupom. Beleza? Mas aqui não. Opa. Aqui eles colocaram aonde? Aonde vai ficar aqui no nosso servidor? Vai ficar aqui, ó. Na loja. Das estrelas. Tá? Essa aqui é a loja. Cara, isso daqui ficou bom pra mim. Tá? Pessoalmente, Kazuki. Eu, que gasto dinheiro no jogo. Ficou bom. Porque eu tenho essa moeda sobrando. Eu já aqui, ó. Roletei. Tanto aqui que eu já tenho todos os fragmentos de Livro Azul. Já comprei todos na minha loja na conta principal. Já peguei o meu Saga. E já tenho, né? Moeda pra poder comprar o da semana que vem. Aí vai colocar numa loja onde, aqui na minha conta Free to Play, eu tô esguelando, cara. Tá? Esguelando. Pra poder fazer a invocação do Saga. Tô esguelando aqui pra juntar. Eu já tenho que escolher entre pegar Livro de Habilidades e o Saga. Aí eu vou ter que escolher entre mais um item. Por quê? Não sei. Por que vai colocar nessa loja? Essa loja já não tá legal pra você colocar mais coisa, não, cara. Não é aqui que eu gostaria que tivesse, não. Mas tudo bem. Já é um passo. É um passo. Lembrando. Que saiu de algo impossível de se conseguir. Para algo possível. Só vai bastar uma escolha. Tá? Então saiba que poderia ser melhor. Mas colocaram num lugar onde que agora você, Free to Play, já é um cara que vai ter que fazer escolhas, né? Você vai fazer mais uma escolha, né? Então, ou seja, cada escolha uma perda. Poderia não tá aqui? Poderia não tá aqui. Poderia tá lá na loja. Poderia tá aqui e na loja? É o que eu gostaria que acontecesse. Eu gostaria que a empresa colocasse, né? Aqui, também por cupom. Aí você escolheu. Se quer gastar por lá, gasta por lá. Quer gastar por cupom, gasta por cupom. Né? Igual é no chinês. Vamos tentar fazer isso? Vamos lá comentar lá na página do Facebook? Eu acho que isso seria um adicional legal, né? Seria uma vitória muito boa. Lembrando, eles não vão mudar o sistema de skin. Ainda vai dar atributos, beleza? Então, basicamente vai ser isso. Então, eu infelizmente não achei de todo mal, né? Esse sistema aqui que eles estão fazendo. De remover e colocar nessa loja. O problema é... Não gostaria que removesse. Eu gostaria que transformasse de cupom, cash por cupom. Normal. E pode colocar nessa loja, desde que consiga também de uma outra forma. Não deixe a pessoa que já tem pouco recurso, ter que fazer uma outra escolha, né? Ali, entre um ou outro, pra perder uma coisa que já estava bem legal, que era ter um ranking S. Eu fiz um vídeo e eu aplaudi isso daí da empresa. E agora tenho que... Nossa, me retificar do vídeo, né? Então, voltando aqui. As 40 invocações diárias do retroativo vai voltar. A gente teve que reclamar, né? Ou seja, mexeram aí no nosso evento. Eles escutaram. Legal. Parece que chegou o que a gente falou, né? Falta ainda melhorar novamente. Falta ainda melhorar. Eu estou aqui aberto a versão CIA. E aqui a gente pega bastante fragmento, né? Eu espero que um dia chegue aqui também por fragmento, porque isso aqui é uma piada, tá? Isso aqui não é uma recompensa por fragmento. Se você fazer 10 invocações por dia, se o banner fica 7 dias, você pega 7 fragmentos, tá? Aqui, você faz as invocações diárias, as invocações que têm as metas. Tem 30, né? 40, ó. Tem 3, que você não ganha nada. 10, você não ganha nada. Aí, 40 diária, você ganha aí uns fragmentos, beleza? Não é tão fácil aqui também, não. Não é tudo flores aqui também, não, tá? Vai falar, ai, meu Deus, lá é muito bom. Não, a gente está pedindo para uma melhoria, né? Mas não é uma coisa que, ó, meu Deus, vai fazer toda a diferença, né? Quando você atinge total 30, você ganha fragmento, né? O diário tem 80 também, né? Então, legal. Então, 30 você ganha fragmento. 50 você ganha fragmento. 100 você ganha fragmento. 200 você ganha fragmento. Ó, 7 fragmentos, cara. Isso é muito bom, velho. E não só de um personagem, o banner aqui é duplo, repetido, né? No caso do Poseidon, né? Isso eu não gosto muito. Vem um personagem novo com o Hades. Poseidon. Com o Hades, tá ligado? Então, vem os dois. Vem o fragmento dos dois, entendeu? Então, eu fiz 200 invocações, vem mais fragmento. Isso aqui é legal pra caramba, principalmente pra quem é free to play, né? Isso ajuda muito, cara. Isso aí são dias a menos de você pedir lá na guild, cara. Pensa dessa forma. O cara que é cacher, ele vai conseguir pegar o personagem, ele vai fazer as invocações, querendo ou não, tá? Então, isso aqui é muito bom pra o cara que é free to play, o cara que vai conseguir seu personagem mais rápido, né? Então, é menos aí dias você pedindo na guild pra completar. Então, ok. Ganhamos aqui. Mas, lembrando, vamos sempre progredir nos eventos, não vamos retroceder. E se retroceder, a gente vai mexer aqui, beleza? E aqui é o resultado do Gato da Fortuna, né? Basicamente, é na primeira segunda-feira. Eu no vídeo lá falei domingo. Ai, tá. Foi mal, desculpa. Monday, tá? Segunda-feira, dia 6. Então, a partir de agora... A partir da próxima segunda-feira vai ter o gatinho aí. Então, fique esperto aí, né? Pra vocês aí. Vocês percebem aí que são, ó... Um, dois, três, quatro dias, né? Tem uma reticência aqui enorme. Pode ser que seja a semana inteira. Mas... Eu acho que vai ficar uma semana inteira, sim, né? Então, uma semana de gatinho aí. Vamos ver como vai vir esse gatinho. Espero que não venha o gato de Chernobyl, né? Aquele gato nerfado. Espero mesmo que venha do mesmo jeito que sempre veio. Que aí é uma vitória. Então, gente. Coisas boas, sabe? Não gostei de algumas coisas. Mas, cara, não tem como eles acertarem tudo. Eles responderam muito rápido. O erro deles aqui foi o fato de consultar ninguém. Eles foram lá. Deve ter feito uma reunião lá. E, ah, vamos fazer o quê? Ah, vamos fazer isso, 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 isso. Então, eu acho que... Como eles não atualizaram ainda. Existe uma possibilidade de eles melhorarem, né? Aqui, no caso. Talvez agora na base da conversa. O que eu vou pedir pra vocês é... Assim como eu vou fazer, né? Alterar a sua nota ainda precisa melhorar em alguns aspectos. Como adicionar as skins por cupom de skin na loja. Uma outra coisa que eu também não gostei. Melhorar o evento de recompensa retroativa. Recompensa retroativa para dar fragmentos. Depois eu vou melhorar, tá, gente? Desculpa aqui que eu tô praticamente fazendo dessa forma. E eu vou dar uma... Uns três estrelas, tá? E vou enviar. Ok. Melhorei a minha nota, tá? Se eles atualizarem, eles melhorarem aquilo lá. Eu coloco quatro estrelas, se não cinco estrelas, tá? Porque aí fica muito bom. Vamos aguardar, ver como vai ser esse gatinho. Vou aguardar. Só que assim, a minha nota nunca foi um no jogo. Isso é uma nota de protesto, tá? Ainda não tô contente. Eu acho que precisa melhorar. Mas, gente, é uma vitória. A empresa respondeu e ouviu, entendeu muita coisa. Então, três estrelas é o que eu vou deixar aqui. Se voltar a ficar ruim... Volta uma estrela. Eu acho que essa é a nossa ferramenta de falar com a empresa, sabe? De mostrar que a gente tá descontente. Lembrando que sempre tem que deixar a sua resenha. Não vai colocar... Ai, igual eu vi aqui, né? Teve um cara que pegou e colocou aqui nos comentários. E a galera tão realmente full Disney, né? Deixa eu ver aqui. Foi um comentário de um cara aqui que... Que ele... Ah, falou assim, ah... Tipo, eu estou bravo porque, tipo... Toda vez fica, tipo... Caindo nas invocações do relógio. Eu nunca consigo pegar nada, né? Aqui, ó... Só faça parar de invocar muitos Black Saints e faça um algoritmo um pouco mais fácil pra pegar Gold Saints. Isso é tudo que nós queremos de verdade. Não, não é. Tá? Muita gente deu risadinha, deu likezinho. Eu sei. Eu entendo que, às vezes, as pessoas querem um rate maior, né? Assim como eu gostaria de algumas coisas que é coisa pessoal, né? Agora, o que a gente realmente pede é que não seja... Não coloque a mão nos nossos eventos que já estavam bons ou ruins pra ficar péssimos, né? E não coloquem coisas abusivas, caches. Isso é uma coisa unânime. Agora, se você não pega seu personagem, se tem azar em pegar personagem, aí é uma reclamação pessoal sua. Se você não consegue fazer alguma coisa, é uma reclamação pessoal sua, tá? Agora, eventos que foram piorados e um sistema que é totalmente acessível só pra quem tem grana, isso não é legal, tá? Então é isso que a gente tá lutando. Não por só ser invocações e não pegar nenhum ranking S. Isso aí acontece e é normal, tá bom? Então é isso aí, galera. Muito obrigado a todos vocês. Desculpa aí, né, novamente, 14 minutos de vídeo. Não foi tão engraçado igual o último, mas eu tenho que correr que eu vou viajar, tá? Me segue nas redes sociais aí, que eu pretendo comentar mais sobre isso. Deixa a sua opinião aí, vou responder aí o que vocês comentarem. E é nóis. Valeu, fui!